Você há de convir comigo que geralmente na decoração do home na nossa casa, a gente valoriza o que? O conforto. Agora, você pode deixar o home muito mais glamuroso, como esse aqui da Mobile Top, que foi projetado pela Marília Laceda. Primeiro, parabéns, nem parece um home, ficou lindo, viu? Obrigada, Cris. Olha, aqui, o que eu fiz? Eu valorizei a história do conforto, com esse sofá, um sofá super gostoso, retrátil, vira uma camona. Incrível. Aí, brinquei com a história das mesas e alturas diferentes, que é uma coisa que está se usando muito agora, como a gente já conversou outras vezes. E usei muito elementos mais sofisticados, como o pau de ferro no home. Lindo. E a laca preta com a madeira preta. E os lustres de cristal contemporâneo, com formato contemporâneo, que minha paixãozinha deu ambiente. Olha, e você também vai se apaixonar, viu? Pode pagar em 10 vezes sem juros, são 5 lojas em São José, fora Taubaté, Guaratinguetá. Então não perca tempo, é a Mobile Top, acima de tudo, Marília. Bom gosto. Venham conferir.